Hoje eu não vou lá, não vou lá porque tem muita gente, hoje eu não vou lá por causa disso, por causa daquilo, larga os impedimentos, somente venha, amém? Larga aquilo que está te segurando, somente venha, independentemente da forma como você chegou, venha, amém? Porque Jesus, ele pagou, amém? Um alto preço pela minha e pela tua vida, amém? Amém? Irmão, estou trabalhando, com muita, na roça, com muita poeira, a garganta está só Jesus. Ali, irmão, a multidão não vale, amém? E ela chegou para o outro lado, amém? Jesus achou tão lindo, amém? A forma como ele foi, a palavra do Senhor vai dizer que ele se moveu de íntima compaixão. Irmão, sabe o que é compaixão? É você fazer o favor, abençoar a quem não merece. Amém, Jesus. Amém? Compaixão é você amar, dar o seu melhor, dar o seu tudo a quem não merece. Tem gente que quer fazer o bem somente para aqueles que te faz bem. Amém. Amém? Amém, aleluia. Não é por aí. É. Se você começar a tratar bem aqueles que te fazem mal, a recompensa, ela vai vir para ti. Amém. Glória a Deus. Se cada um de vocês chegou aqui nesta noite, é porque Jesus olhou para vocês e disse, eu amo ele, eu amo ela, eu amo elas, eu vou levar elas, eu quero salvar elas, eu quero elas juntas com eles, eu quero eles juntas com eles. Amém? Amém. Os discípulos, os discípulos ali, olhando a situação, eles agora começam a falar, Jesus olha, despede o povo porque está tarde e o povo ainda está com fome. Deixa que o povo vai, mas eles vão. Jesus olha e fala, amém, o que vocês têm aí? Se eu nascido, nós temos cinco pães, dois pães, dois pães. Tinha mais de cinco mil pessoas ali, amém. E os dias que...